Simplesmente impossível, vou repetir hein, é impossível não ver a cotovelada do Otamedi no Rafinha. Quem quer, não estou falando de resultado de jogo, quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara. Ela tem, isso é determinado resultado do jogo? Não, não sei. Grande jogo entre os dois? Grande jogo. Tradição, qualidade técnica dos outros. Agora tem um componente que tem que ser igual. Bom, rapidinho, vai, vamos falar essa cotovelada. Não, eu vou falar que assim, eu não consigo entender. Eu não consigo, assim, antes você tinha o componente, a fração de segundo, que o árbitro viu, passou batido, não viu, é humano. Agora você tem o VAR. Meu Deus, o Tite tem total razão. Então, impossível não ver a cotovelada, isso eu estou dizendo a olho nu. Agora, se você tem a chance de rever pelo vídeo, assim, me perdoe, mas me parece uma fé. Não consigo acreditar em erro. Erro é quando, ok, passou batido, você não passou, passou. Agora, se você pode ir lá, olhar o lance, rever, na boa. Chico, é vergonhoso, é vergonhoso. Eu confesso que o Tite tem total razão com essa postura mais agressiva, mais assertiva, porque é um absurdo o que aconteceu ontem. Olha, você está tão certo, mas tão certo e o Tite também, que a Comebol suspendeu o juiz que apitou o jogo, o trio de arbitragem todinho, o quarto juiz e todo mundo que estava no VAR. Eles estão suspensos até a segunda ordem, porque eles chegaram à conclusão que o juiz amarelou, né, o juiz teve medo. Sabe que ele amarelou, teve medo ou é incompetente mesmo? Não, ele teve medo mesmo, teve medo. Estava naquela pressão do estádiozinho de São Juan, que parece lá o Conde Rodolfo Crespi lá do seu querido Juventus, lá da Moca, né, o Conde Rodolfo Crespi Bobiá é maior que esse estádio de São Juan. Então, o que acontece foi que o cara sentiu a pressão, ficou com medo de dar, né, só essa que fica essa explicação. Então, a Comebol resolveu afastá-lo por tempo indeterminado, todo mundo que estava, o VAR, o juiz, todos foram afastados pela Comebol. A única atitude decente que a Comebol podia fazer fez, né. Agora, isso influenciou no jantar do jogo? No meu modo de ver, influenciou, porque a Argentina com menos um ia liberar mais um atacante para o Brasil. E olha, e vou dizer, e vou colocar para você uma coisa, esse Vinícius Júnior, ele, se ele entrasse na área, naquele lançamento que ele recebeu, e chutasse de bico, que nem o Serginho Chulapa fazia, o Serginho falava isso para mim, eu chuto de bico, eu chuto de chapa, eu faço qualquer coisa. E aí, eu leio no dia seguinte, o Serginho colocou no ângulo, coloquei nada, eu chutei e pronto. Meteu uma bomba lá, né. Se ele tivesse feito, usasse essa filosofia do Serginho Chulapa, ganhando o Serginho Chulapa, um beijo no seu coração, o que que ia acontecer? O Brasil ia ganhar de 1 a 0, ia ganhar de 1 a 0 o gol desse garoto aí. Aí depois ele deu uma carretilha no argentino lá. Isso foi legal, ele tomou a caneta e depois ele deu a carretilha. Exatamente, o que deixou o argentino mais perdido que segue tiroteio, mas não deu continuidade. Mas isso é típico. Mas eu achei, eu ontem, pergunta para mim, Michele, o Neymar fez falta? Neymar fez falta? Nenhuma. Beleza, deixa eu seguir também.